Eu vou começar lavando minha pele com um shampoo de bebê Johnson's, que ele tem o pH neutro e eu optei por usar o shampoo da Johnson's Baby devido a minha pele estar muito sensível por causa da medicação tópica contra acne que eu estou usando. Então eu não quis usar nenhum sabonete para limpeza profunda contra acne, eu optei por usar esse sabonete que tem um... Esse sabonete não, né? Esse shampoo, que ele tem uma limpeza bem suave e ele tem o pH bem parecido com o pH da nossa pele. Então ele vai promover uma limpeza suave sem agredir. Em seguida eu vou enxaguar. Enxaguando eu vou começar a lavar de novo a minha pele, dessa vez com um sabonete Dove em Barra. E eu adoro esse sabonete, eu tomo banho com esse sabonete. Esse sabonete é um sabonete bem hidratante e eu gosto bastante de usar ele no meu rosto, quando eu vou fazer máscaras de argila branca. Ele deixa a minha pele bem macia, ele tem uma limpeza bem suave também. Ele é muito hidratante. Eu sinto que minha pele absorve bem a hidratação e não fica repuxando, dá uma sensação bem gostosa. E eu vou massageando com movimentos circulares, eu vou massageando assim na minha mão e eu vou passar no rosto com movimentos suaves, circulares, fazendo como se fosse uma máscara de sabonete Dove. Eu vou passando ele por todo o meu rosto, bem suave. E eu vou deixar agir esse sabonete por mais ou menos uns 30 segundos, depois eu vou enxaguar esse sabonete. Passando os 30 segundos, eu enxaguei o rosto e agora eu vou usar um lip butter da Nivea, no sabor baunilha e macadamia nos meus lábios, porque eu estava sentindo meus lábios um tanto quanto ressecados. E antes de fazer a máscara, eu sempre gosto de passar um baulo para hidratar os lábios. Em seguida, eu vou pegar um recipiente de vidro com um pincelzinho que eu uso para aplicar a máscara, na verdade é um pincel de base. E aí está a minha argila branca, essa é da minha marca Paniza, mas você pode usar qualquer argila branca que você achar em farmácia de manipulação. A minha já está quase no final, preciso comprar outra. Eu vou colocar um pouquinho de argila no recipiente, já tenho um pouquinho de água filtrada. Eu vou mexer com o pincel e vou ver se vai dar a consistência que eu quero. Ficou um pouco mole e eu vou adicionar um pouquinho mais de argila branca. Eu vou mexer e eu gosto que a máscara fique numa consistência não muito mole e nem muito dura, porque eu acho que ela é mais molinha, ela absorve um pouco mais na minha pele. Então eu gosto que ela fique nessa consistência assim, como se fosse um mingau, nem muito mole, nem muito duro. E eu vou começar a aplicar no meu rosto, vou pegar um espelhinho antes para me facilitar a vida. E eu vou começar a aplicar no meu rosto, de dentro para fora, em movimentos ascendentes, com um pincel. E aí não tem segredo, né gente? A gente vai aplicando. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a argila branca. A argila branca, ela é indicada para peles sensíveis e desidratadas. Contém o maior percentual de alumínio em seu pH, é muito próximo ao da pele. Os benefícios da argila branca são de clarear a pele, absorver a oleosidade da pele sem desidratar. Ela tem ação suavizante e cicatrizante. Apresentação, ação tensora branda, ela não repuxa muito quando ela começa a secar. Portanto, ela pode ser usada em todos os tipos de pele, especialmente nas expostas demasiadamente ao sol. A argila branca, ela tem me ajudado bastante a clarear as manchinhas de acne. E eu gosto de aplicar ela quando a minha pele está bem ressecada, quando eu estou usando medicação tópica contra a acne. A minha pele fica descamando, fica bem ressecada. E eu gosto de fazer a máscara de argila branca, porque ajuda bastante na parte de hidratação. Ela tira oleosidade também, mas ela hidrata bastante. Então, quando a minha pele está mais sensível e eu estou usando medicamento tópico contra a acne diariamente, eu deixo um pouquinho de lado a argila verde e eu faço a argila branca no lugar da argila verde. Que assim ela me ajuda a hidratar a pele, tirar o excesso de oleosidade, ajuda na cicatrização das espinhas também. E melhor de tudo, ela não resseca e mantém a minha pele bem hidratada. E ela também é uma máscara antioxidante. Então, ela tem me ajudado bastante nesses dias que a minha pele se encontra bem ressecada. E eu não posso estar fazendo a máscara de argila verde, devido a ela ser uma máscara um tanto quanto agressiva. Essa máscara eu posso aplicar ela nas minhas olheiras, inclusive ela ajuda a clarear as olheiras, porque como ela não repuxa, então eu posso estar aplicando ela logo abaixo dos olhos. Tá? Agora eu vou deixar a máscara agir por 20 minutos e ela vai secar. Depois de seca, a máscara fica assim, ó. Ela está totalmente seca e agora eu vou enxaguar somente com água. Após eu enxaguar a máscara, eu vou usar essa loção hidratante clareadora anti-acne da Avon. Eu vou aplicar um pouquinho na minha mão, uma gotinha. Vou espalhar na mão mesmo, não vou espalhar no rosto. Depois que eu espalhar essa loção hidratante pela mão, eu vou aplicar em todo o meu rosto para finalizar o meu tratamento. E é isso meninas, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o meu vídeo, se inscrever e para vocês conseguirem assistir os próximos vídeos. Beijo!